E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com Dragon Age Inquisition, mostrando mais um easter egg aqui do jogo. Infelizmente não dá pra eu mostrar aqui o livro, porque eu já tinha lido ele antes e... Na época nem eu tinha ouvido falar do easter egg de Plants vs Zombies, mas eu não tinha... Eu não tinha percebido o que vai vir logo depois aqui, mas eu li o livro e falei, ah, esse é o easter egg e pronto. Mas não era, é esse livro aqui no chão, eu já não tenho opção de ler mais porque eu já li. E logo depois que você descer a escada aqui, cara... Ah, lembrando, eu não mostrei o mapa, né? É aqui em Bosque de Sado, você pega essa gabaninha aqui, próximo aqui, ó, é a fazenda. Se vocês verem a casa destruída lá de cima, o acampamento é lá, ó. Eu acho. E saindo aqui você vê o esqueminha de Plants vs Zombies, cara. Pra quem só jogou o terceiro, não jogou os dois primeiros de computador, eu já tinha jogado eles, já são bem interessantes até. É um bom joguinho de estratégia, né, na época que foi lançado. Você começava sem nada aqui, isso era um jardim com as cinco fileiras ali. Na verdade, você começava com uma fileira só, né, mas logo depois ficavam cinco fileiras. E você ia plantando, dividido em vários quadrados. Igual, você passa aqui, ó, são cinco quadrados, um pra cada jardim. Aí você passando aqui, ó, iam mais cinco quadrados. Em cada quadrado você plantava uma planta. Enquanto isso, do lado de cá, que era a rua, iam vindo os zumbis e iam andando pra cá devagarzinho e tal. E enquanto isso, se você tivesse, por exemplo, uma daquela que atira ervilha, sei lá, ela ia atirando no zumbi e derrubava eles desse jeito, cara. Esse cão caiu, só faltou fazer uma cabeça grande de zumbi caída aqui do lado que ia ficar igualzinho, cara. Mas então, era só isso nesse vídeo, foi muito legal esse easter egg, cara. Na hora que eu passei aqui eu nem percebi, cara. Juro pra vocês, eu vim aqui, li ali, passei em seguida, que assim, nem reparei nas plantas e nos zumbis no chão. Mas outro dia eu vi um vídeo ali, sem... no YouTube. E achei interessantíssimo esse easter egg aqui. Então valeu, falou, até o próximo.